Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo deste canal. Gente, essa semana eu fiz um vídeo aqui no meu canal sobre o PIS 2022. E teve, assim, olha, muita curtida, muita gente gostou das informações e também teve muita dúvida, dúvida que muita gente não encontra em outros canais. E eu resolvi aqui fazer um top 8 com as 8 perguntas que as pessoas me fizeram, porque são dúvidas que muita gente não soube tirar em outro lugar. E eu vou estar aqui, ó, pesquisei. Tem muita coisa que eu quero falar aqui pra vocês. No outro vídeo eu vou falar sobre o PIS 2023. Quero fazer também um outro sobre o PIS 2019, né, do ano base 2019. E tudo que eu puder ajudar aqui eu vou estar falando com vocês. Era pra eu ter feito antes, mas eu fiquei rouca. Ainda estou um pouco rouca, gente, não reparei a minha voz, tá bom? Mas vamos lá pra essas perguntas, ó. Eu até separei aqui quais são elas. Quem tem direito a receber o retroativo do PIS? Por que não recebi o PIS? Como sacar o PIS esquecido? Quais são os motivos que eu não recebi o PIS? Onde posso sacar o PIS? Qual é o calendário do PIS 2022? Como saber o saldo do PIS por telefone, tem como saber? E a outra pergunta, qual a média de salário para receber o PIS? Essa aqui foi uma das perguntas e eu quero receber. Então fica até o final do vídeo que você vai saber de todas essas informações. Beleza? Vamos lá, primeira pergunta. Quem tem direito de receber o retroativo do PIS? Nós sabemos que pra você ter direito ao PIS, quais são as determinações? Que você possua 5 anos ou mais de inscrição no PIS PASEP. O que mais? Ter exercido alguma atividade com carteira assinada por pelo menos 30 dias nesse ano, né? Então, cada ano, você tem que ter pelo menos 30 dias desse determinado ano, 30 dias trabalhados. E também ter recebido remuneração média de até 2 salários mínimos. Então, se você preenche esses requisitos, você provavelmente vai receber. Só que, você tem direito, se você encaixou nisso aí, você não recebeu, você tem direito ao retroativo, lá no site, o que eu encontrei? Que se você tem alguma dúvida sobre isso, gente, não dê documentos seus pra ninguém. Ninguém, olha, eles não ligam pra pessoa, não pedem documento, tá bom, gente? Muita gente tá sendo enganado por pessoas ruins aí, que ligam pedindo seu documento. Não faça isso. O que eles falaram lá? Ou você pode ir no site, depois eu vou deixar tudo escrito aqui, viu? www.caixa.gov.br.pis Esse é um site que você pode olhar, se tem um PIS retroativo, né, que você não resgatou. Também pelo aplicativo que os trabalhadores, eles baixam no seu celular, que é o aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo 0800. Qual que é o 0800? 0800-726-0207. Então, de forma alguma, ninguém vai ligar pra você. Você que tem que buscar os seus direitos, viu? Não emprestem documento pra ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Tá bom? Então, ó, quer saber se você tem algum retroativo? Então, busque aí as informações em um desses três, o site ou 0800 ou o aplicativo, beleza? Vamos pra segunda? Olha, por que não receber o PIS? Também é uma pergunta que muita gente fez. Então, se você acha que tem esse direito e não recebeu, também você pode recorrer. Como tá escrito lá, ó, os trabalhadores podem sim questionar o não pagamento por meio das superintendências regionais do trabalho. Ou seja, tem um órgão específico pra isso. E onde vocês podem encontrar? Olha, o endereço eletrônico é trabalho.uf. Nesse UF, você vai colocar a sigla do seu estado. Se você é de Minas Gerais, vai colocar MG no lugar do UF. Também vou deixar aqui nas inscrições. Se você é do Rio Grande do Sul, coloca RS e assim por diante. Então, vai ser trabalho.uf, que é a sigla do seu estado, arroba economia.gov.br. Então, isso aí também vocês podem encontrar lá, porque cada caso é um caso. Então, eles vão olhar os seus documentos e te falar qual que é a real situação do seu caso, né? Do caso de você trabalhador. Vamos pra terceira pergunta. Como sacar o PIS esquecido? Essa foi campeã. Muita gente perguntou, como eu faço pra receber o PIS esquecido? Olha, então, o que tava escrito lá no site. Para fazer saque do valor esquecido, o trabalhador precisa fazer uma requisição formal de remissão. Ou seja, deles te pagarem aquele valor que você tem direito, né? E esse pedido, gente, vocês podem fazer presencialmente. Onde? Em alguma unidade regional do Ministério do Trabalho. E vocês vão levar o quê? Um documento com foto. Então, se vocês tiverem aí, né? Alguma unidade regional. Vocês vão ou estão na Caixa Econômica também. Vocês podem ir lá buscar essas informações. E quem, né? Já é mais entendido e que já tem habilidade com a internet. Vocês também vão buscar naquele mesmo endereço eletrônico que eu falei. Que é trabalho.uf, né? A sigla do seu estado. Arroba economia.gov.br Outra campeã aqui. Qual um dos motivos do não recebimento do PIS? Por que que muita gente ainda não recebeu? Olha essa informação aqui. Prestem bem atenção. Que tá escrito lá, olha. O beneficiário pode não entrar na lista dos habilitados do abono salarial se o empregador, o seu empregador, trabalhador, ele não atualizou ou não informou corretamente os dados do trabalhador referentes ao ano base. Porque o seu empregador, ele tem que atualizar os seus dados ano após ano. O do ano passado não serve pra esse ano. Todo ano tem que atualizar. E aí, o que que acontece? O que que ele tem que atualizar? Como o salário de contribuição, a relação de trabalho e o endereço do empregador. Às vezes, eles digitam algum nome, algo ali que está diferente, aí que dá dados inconsistentes. Então, às vezes, você tem direito, porém, o seu empregador ou não informou, ou informou de forma errada algum dado seu. Então, por isso que você tem que ir lá, né, tanto algum, ou você vai na caixa, ou no ministério ali do trabalho, ou pelo aplicativo, alguma forma dessas aqui, você pode usar pra você ver se os seus dados estão corretos. Se não tiver, aí, você vai no seu empregador e vê qual que é o dado ali que está errado. Entendeu? Quinta pergunta. Onde posso sacar o PIS? Então, é em qualquer lugar? Não. Você pode sacar o PIS no banco da caixa, nos caixas eletrônicos, você pode, no banco, 24 horas, pelo aplicativo da caixa, o aplicativo pelo celular. Também você pode sacar pelas lotéricas, né, e correspondentes caixa aqui. E quando você for na lotérica, você vai com o quê? Com o seu cartão social. Ou, se você não tem o seu cartão social, você vai com o documento, com foto, em alguma agência da caixa. Certinho? Próximo. Qual é o calendário PIS 2022? A gente sabe que todo mundo recebeu esse ano de 2022, mas o ano base foi 2020. E aí, muita gente perguntou, nossa, mas eu perdi a data, eu ainda posso receber? Olha a informação. O calendário PIS 2022 foi liberado desde fevereiro. O prazo final para saque é até o dia 29 de dezembro, agora, de 2022. Então, se você não sacou, pode ir na agência, que o prazo é até dia 29 de dezembro. Como posso saber o saldo do PIS por telefone? Tem o telefone certo? Olha, é possível consultar o número do PIS por telefone. O telefone é o telefone do INSS no número 135. Então, gente, liga para os órgãos que são responsáveis, porque aí eles mesmos vão olhar seus documentos, viu? Não fica perguntando para outra pessoa, não. Então, o atendimento da central funciona de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas. Então, às vezes, a pessoa trabalha e não tem tempo, pode ligar para esse número, telefone do INSS, no número 135, horário de Brasília. Vamos à oitava pergunta. Qual é a média de salário para receber o PIS? Nós sabemos que a média salarial é até dois salários mínimos. O que está escrito lá? Ter recebido remuneração mensal, média de até dois salários mínimos durante o ano base, o ano que você trabalhou e vai receber, e ter exercido atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias. Então, se você, durante aquele ano, trabalhou pelo menos 30 dias, você já tem direito de receber. 30 dias dá, qual valor? R$101,00. Se você trabalhou dois meses, R$202,00. Se você trabalhou três meses, R$303,00. E assim, sucessivamente, até 12 meses, que dá R$1.212,00. Beleza? Gente, essas foram as oito perguntas mais pedidas para que a gente respondesse. Eu me empenhei para estar procurando para vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, fala aqui nos comentários, que eu vou procurar saber com o pessoal que trabalha no INSS, ou através do site, internet. O que eu puder, eu vou fazer. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que ainda está com alguma dúvida. Salva esse vídeo para você ouvir novamente. E eu vou deixar aqui todas as informações que eu achei. Vou fazer os outros vídeos também. Vou fazer um também para falar sobre o PIS 2023, se já tem data. Sobre também o PIS do ano de 2019. Porque tem gente que me pediu se eu sabia alguma informação. Então, eu vou tentar procurar, achar todas as respostas para vocês. E o que eu for encontrando, eu vou gravar vídeo para vocês. E se vocês têm alguma opção, alguma sugestão de outro vídeo que vocês querem que eu fale aqui no meu canal também, dê aí seu joinha, fala aí seu comentário, sua sugestão, tá bom? Espero que tenha ajudado algum de vocês aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus.